Parece grande, mas o planeta tem que chorar O RP me chegou a falar Roda grande dentro da pequena Os louvores tem que ser pra massagear ego Pra levantar a galera Voltamos, voltamos minha gente E aí, tudo certo? Tudo bom com vocês? Aqui é o Rubro Sanfiteão das Tretas Peço pra você se inscrever, dá aquele like Se você não ativou o sininho das notificações Ativa o sininho, compartilha esse vídeo E comenta, comenta, tá certo? Fala aí das polêmicas, comenta com o Guga Compartilha pro máximo de gente possível E o Guga vai dar uma dica aí pra você Se você quer emagrecer com saúde O Guga tá trazendo o Sibutran Sibutran numa promoção especial De R$229, por R$129,90 Ou 12 vezes de R$13,04 E também o drincolágeno Se você quer ter aquela pele topzera Igual o do Guga Drincolágeno Drincolágeno saindo por R$107,60 Ou 12 vezes de R$10,74 Então, minha gente Tá dando o que falar do louvor Da Maria Marçal É, minha gente Louvor da Maria Marçal Cristina Maranhão Aquela pregadora polêmica Que deu problemas tempos atrás Cristina Maranhão Ela comentou Ela fala do louvor da Maria Marçal Quem que é Maria Marçal? Maria Marçal é essa que tá aparecendo Na tela do paredão Tá dando problema Tá dando o que falar Vamos colocar aí a opinião Da Cristina Maranhão As igrejas estão se perdendo Tá perdendo a santidade Tão querendo aí atrair mais membros Estão esquecendo Do que é prioridade Santidade Agradar a Deus Cristina Maranhão Fala desse tópico É polêmica É paredão É canal do Guga É música É música Não tem mais louvor Que aí vem umas frases Que você não entendeu nada Você tá assim Vai repetir contigo Vou falar A roda grande dentro da pequena Tô querendo enxar isso até agora Os louvores tem que ser Pra massagear ego Pra levantar a galera Traz alguém que olha Faz o povo pular Rodopiar Aí sai dali Volta as mesmas práticas E diz que eu sou levita Nem sabe o que é levita Dentro da Bíblia Traz a minha filha Que é levita Olha Canta muito Eu viajo esse Brasil Irmãos eu estive fã do Brasil Eu vi Nós estamos no benço Da graça aqui no Brasil Eu chorei Naquele altar Pregando Corações obstinados Eu chorei A gente tá no benço Da graça Da glória De Deus E brincamos Com tudo isso Estamos vivendo dias De apoteose Que Deus se trazia da igreja Pra perto Vai pra fora Vai pra Europa Que eu fui Vai E vou voltar Esse ano ainda Vai lá chorar um pouquinho Ver a situação Do povo Que se diz Crente Então O que que tá acontecendo No meio Das igrejas Da igreja O que que tá acontecendo Mas gente Tão querendo agradar Tão querendo trazer gente Tão esquecendo Se você pegar Eu não sou louvo Se você pegar Os louvores da década de 80 De 90 Você vai ver Que é totalmente diferente É o canal do Guga Você pode se inscrever Se inscreve Ativa o sininho Guga tá aqui Trazendo um paredão É o paredão da treta Tchau gente A gente volta Trazendo mais polêmicas Em canal do Guga